Fala tropinha, seus cabeça de upador de coleta e tudo certo com vocês minha tropa, comigo tudo ótimo, na paz, satisfação pra você que não me conhece, já pode chegar arregaçando tudo e mais um videozão aqui de sensibilidade e DPI, é claro pro seu Galaxy A3030s, já tava na hora né, se você tava esperando esse conteúdo já deixa o likezão, porque quanto mais like vocês deixam, mais já combina o que? Porque, tropa, deixa o like, porque quanto mais like vocês deixam, eu sempre trago novas configurações, porque o Major sabe que vocês estão curtindo, beleza? Se inscreve aí no canal que é muito importante, quem sabe a gente bater aí 100 mil inscritos, tropa, dependo de vocês, dá essa força aí pra Major, quando encerra esse videozão aqui, compartilha o canal com seus amigos, com suas amigas, pra gente tá crescendo, beleza? Dependo da sua ajuda, assim como eu ajudo vocês nesse conteúdo, sensibilidade DPI A3030s, só bora tropa! Então, soldado cabeça de Gorgumelo, já deixou o likezão, se inscreveu, só bora pras configurações, tropa, vou tá passando aqui duas DPI pra vocês, como de padrão, além de costume de todos os conteúdos aqui no canal, Major Playgamer. As duas DPI é 702 e 598, uma alta e uma DPI ali média baixa, né, até, porque tem muita gente também que não curte tá jogando com configuração com DPI alta. Então, trouxe essa opção pra vocês, 598 e, é claro, 702 pra quem quer jogar com a configuração alta, beleza? Suas lendas, tropa, deixa bastante like que próxima semana já tem novas configurações pra vocês, beleza? Pô, Major, meu A3030s tá dando umas quedas de FPS, tá travando, dá uma ajuda aí, dá uma moral pra gente. Seus cabeça de bagre, vocês vão começar vindo aqui, ó, nessas escalas de janela, de transição, animação, pode deixar essas três opções desligadas no seu A3030s, beleza? E como é que você faz, Major, pra botar essa bolinha branca quando toca na tela? Só ativar essa opção, mostrar toques, beleza? E a outra opção que vocês vão tá ativando, muito importante, limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, deixa no máximo dois ou três processos, beleza? Vamos pras configurações da velocidade do ponteiro, quando for jogar, pode deixar aí no rápido pras duas DPI que eu passei pra vocês. E o botão principal do mouse, vocês vão selecionar o botão esquerdo, beleza? Agora, suas lendas, a gente vai tá retornando aqui nas configurações de ascensibilidade. A gente vai clicar em melhorias de visibilidade e vai ativar essas duas opções, remover animações e ponteiro, mouse. Se o seu tiver desativado, pode ativar. E quando for jogar, o tamanho e o estilo da fonte, vocês vão deixar no mínimo, beleza? Quando for jogar, você pode tá deixando essa configuração no mínimo. Agora a gente vai vir aqui em interação e habilidade manual, o atraso do manter pressionado, vocês vão configurar no curto e clica após o ponteiro parar. Ativa, ativa se o seu tiver desativado e deixa atraso extremamente curto, 200ms, beleza? Mas já não achei, é simples. Abre as configurações do seu telefone, vai na parte de pesquisa e cada coisinha que eu tô falando aqui, só você pesquisar. Atraso do manter pressionado, clica após o ponteiro parar que vai tá aparecendo, beleza? Primeira opção de sensibilidade já tá aí na tela, tropa. Recomendo pra vocês estarem jogando com a DPI 598, geral vocês vão configurar na 98, Red Dot na 94, Mira 2X e Mira 4X, pode configurar no 100, beleza? A WM fica ali por conta de vocês, olhadinha também, não uso, se você usa, fica por conta sua, beleza? Dando continuidade aqui, tropa, pra sensibilidade, essa segunda opção que apareceu aí agora na sua tela, vocês vão tá configurando essa sensibilidade com a DPI 702. A gente já vai abaixar ali um pouquinho pra ficar gostosinho, só grudar no capacete. Geral vocês vão colocar na 92, Red Dot na 88, Mira 2X na 95 e Mira 4X na 98. A WM olhadinha, como eu falei na primeira sensibilidade, fica por opção sua, beleza? Agora, vamos pro Rudezão pra gente encerrar o vídeozão com chave de ouro. Se você chegou até aqui, deixa esse like, lembra de se inscrever aí no canal. Se você for inscrito, só tem a agradecer sua presença, suas lendas. Configuração do botão de tiro, vou tá passando dois aí pra vocês, que é o que eu mais tô usando. 50 ou 65, beleza? Vocês podem tá configurando ou um ou outro. Tropa, tirou o printzão da sensibilidade da DPI, agora é só treinar. Tamo junto, é nóis. Valeu, seus mitos.